Por aqui tudo fica pronto cerca de dois meses antes. Essa é a arte de homenagear os entes queridos durante o feriado de finados. E tudo é feito em família. Os preparativos envolvem mãe, filha e até a matriarca. Nessa família já são 15 anos de tradição. E a venda de coroa de flores virou um complemento da renda familiar. Estamos há 15 anos no comércio de flores nessa tradição. Todo ano a gente fabrica as coroas, os arranjos. E junto é a família toda envolvida. É minha avó, minha mãe, eu que a gente está aí nessa luta. Mas esse não seria um motivo a mais para comemorar? Pior que não, viu? Devido ao período da pandemia, o negócio está tendo baixa procura. Pelo menos nesses dias que antecedem o feriado. Esse ano, por conta dessa pandemia, as coisas ficaram muito difíceis. A questão das flores chegou atrasada. Não tem tantas. E o valor também, que subiu muito das flores. Mas se as coisas não estão tão boas assim, isso não é motivo para desanimar. Dá uma olhada nessa vendedora, que mesmo diante da queda das vendas, ela esbanja simpatia e alegria. Quando tiver, tem coroa. E o pessoal vem para cá, porque aqui tem, ó, promoção. Você leva a coroa aqui. Dona Socorro diz que está aqui há mais de cinco anos vendendo esse tipo de produto. E confessa que o negócio está meio fraco, segundo ela. Mas que ela não desanima. A venda esse ano está devagar, porque o ano passado nós vendemos muito mais de duas mil coroas. E esse ano não vendemos nem duzentas ainda. Qual a expectativa? É que melhore até segunda-feira? Nós queremos que melhore. A gente está com medo que seja fechado, assim, o cemitério para ninguém vender lá na porta do cemitério. E aí vai fracassar mais para a gente ainda. Para ela, a pandemia da Covid-19 até afastou os clientes. Mesmo assim, ela aproveitou para fazer aquele mexam para alavancar suas vendas. Ó, pessoal, vem para cá, vem para cá. Se você tem dinheiro no bolso, vem para cá. Você vier chegar com dez, com vinte, com trinta, você leva a coroa. Se você chegar com cem, você leva a coroa para a família inteira, viu? Mas vem para cá, não esquece não. Aqui, ó, Dona Socorro do Balde, aqui na rua Clodomir Cardoso, aqui, Barraca da Socorro, Barraca da Amélia, viu? Está aqui, ó, vem para cá, pode olhar, pode vir, viu?